Eu menti pra você quando disse que eu tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bonzinho Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez Quando penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que eu tenho outro alguém Eu falei foi da boca pra fora que eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim como você E o amor que eu jurei ter morrido sequer arvoreceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E esse amor não desiste Me perdoa se eu menti foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que eu tenho outro alguém Eu falei foi da boca pra fora que eu não tenho ninguém E a verdade é que ainda me sinto assim como você E o amor que eu jurei ter morrido sequer arvoreceu E o amor que eu jurei ter morrido sequer arvoreceu Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E esse amor não desiste Me perdoa se eu menti Vou de tanto amar você